Nessa live vou falar sobre o arco baixo acústico, quando usar, se a gente tem que usar, se é obrigatório usar, se ninguém usa, como que usa, enfim, sobre o arco e o baixo acústico. Hoje eu atrasei um pouquinho, já vou adiantar que hoje pode ter participações especiais, que eu estou sozinho com o meu moleque aqui em casa, pode ser que ele entre aqui do nada pedindo uma força para alguma coisa, então, enfim, só para você já sabendo, se tiver algumas pausas forçadas, é o molequinho. Então é isso, hoje eu estou aqui com essa sétima live, como eu disse, comecei segunda passada, numa segunda que é o Dia Internacional de Começar as Coisas, deu cinco dias, mas dois agora eu estou fazendo, então já falei sobre várias coisas, todos esses vídeos estão no meu IGTV. Eu também tenho um canal no YouTube, Daniel Coelho Base, que eu subo alguns desses vídeos lá, tem outros conteúdos já também no meu canal no YouTube, se você quiser investigar é só procurar, também tem um canal no Telegram, onde eu dou dicas que eu acho que tem uma vantagem no Telegram, que a informação chega com certeza para você, então se você se inscrever lá, é Daniel Coelho Base também, no Telegram é um canal, você vai receber tudo que eu estou fazendo, às vezes é link para aqui, às vezes eu falo alguma coisa diferente, enfim, se tiver esse interesse, fica à vontade, mas o meu objetivo é gerar esse assunto, falar mais sobre baixo acústico por aí, falar mais sobre baixo com todo mundo, ó, meu filho acabou de falar que o The Flash é muito rápido, ele é muito rápido mesmo, filho, muito rápido, mas eu acho que você é mais rápido que ele, mas enfim, então eu vou falar sobre o arco, o assunto de ontem eu falei, na semana passada eu falei algumas coisas mais básicas, assim, sobre o instrumento, as partes do instrumento, onde comprar um instrumento que é básico, mas não é básico, na verdade, é super importante, onde comprar esse instrumento, o que procurar, em que lugar principalmente procurar, se você tiver interesse e está querendo comprar um baixo acústico, eu recomendo assistir essa live, eu também falei disso no YouTube, num vídeo meu lá, Daniel Coelho Beis, eu acho super importante, falei também como organizar os estudos com o contrabaixo, como conviver com o contrabaixo também, onde colocar, como tirar ele do lugar, esse parece desnecessário, mas ele é super importante, principalmente para você que divide a casa com mais pessoas, por exemplo, como eu fiz com o meu filho mesmo, sobre o contrabaixo, para ele saber mexer, quando precisar, não que ele tire do lugar, mas passar do lado, esse tipo de coisa é importante, para você saber lidar também com taxistas e caronas que você está pegando, e falei também sobre por que tocar baixo acústico te traz mais trabalhos, isso é um reflexo da minha vida, 95% dos meus trabalhos vem com baixo acústico, então eu acredito que para todos os baixistas acústicos isso seja realidade, como tem pouco baixista acústico, acabam que os trabalhos de com baixo acústico são maiores, então é uma coisa que acontece com todas as pessoas, aí ontem eu comecei a falar uma coisa que eu acho super importante, que são diferenças do baixo elétrico para o baixo acústico, eu sou um baixista elétrico, que vim para o acústico, e hoje eu vou falar sobre o arco, porque eu também já ouvi essa história uma vez, eu gosto de tocar outras coisas no baixo acústico, assim, rock and roll, tocar reggae, tocar umas coisas diferentes que não necessariamente são associadas ao baixo acústico, mas eu acho legal pra caramba, eu levo, já fiz isso trabalhando, alguns cantores, eu sou bastante ligado à canção, toco com cantores, com pessoas ligadas à canção, tenho um grupo de canção, e em muitos desses trabalhos eu usei baixo acústico em um contexto, sei lá, forró, enxote, enfim, uma coisa um pouco mais pro rock, então eu não tenho muito esse preconceito de que o baixo acústico é feito pra isso, então eu quis fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo que baixo acústico é um instrumento de orquestra, tem que ser tocado com o arco, e ponto final. E aí então eu quis falar de novo sobre isso, sobre o arco especificamente. Então, na minha opinião, deixa eu primeiro mostrar o arco aqui, eu uso um arco francês, o que que diferencia, quais são os dois modelos de arco, começando do começo, existem dois modelos de arco, o francês e o alemão. Bom, o francês é esse daqui, a grande diferença dos dois é essa parte aqui que é o talão, e aí engloba várias coisas. O talão do francês é bem fininho, tá vendo? E aí com o francês a gente usa uma técnica parecida com violinistas e violoncelistas. Você segura o arco assim, você segura o arco assim, de cima pra baixo, e solta o peso do seu braço na corda aqui. Tem algumas, tem algumas, tem várias diferenças do arco do baixo acústico pro arco do violoncelo e da viola erudita e do violino. Eu vou pegar só o arco aqui. Daqui a pouco eu toco um pouco mais. Tem várias diferenças, a primeira delas é o tamanho. Então o arco de contrabaixo, ele é o menor de todos, por incrível que pareça. O arco de violino ele é bem comprido, o de violoncelo é um pouco menor, e o de contrabaixo ele é um arco meio concentrado. Ele é pequeno e robustão, assim, bem mais forte que o de violino e de violoncelo. Porque se ele fosse proporcionalmente do tamanho do violino, ele ia ser uma peça gigante. Tanto o arco do violino é maior que o próprio violino em si, o do contrabaixo é super pequenininho. Mas voltando então às duas escolas, existe a escola francesa, que é esse arco aqui, que é parecido com o violino e com a viola e com o violoncelo, que a gente segura assim, com a mão por cima. Entrando um pouco nessa técnica, essa parte aqui, bom, essa é a parte é o talão e essa é a ponta. Se por acaso você já tiver visto partitura de arco ou partitura de música erudita, às vezes em cima da nota tem um desenho que parece um chapeuzinho quadrado, assim, um colchete em cima da nota. Isso quer dizer arcada. Davi tá rindo ali do chapeuzinho quadrado, que eu tô falando. Então esse desenho é o talão e às vezes vai ter uma pontinha, que quer dizer a ponta, tem um chapeuzinho assim. Isso é o desenho da arcada, que o compositor sugeriu a arcada pra você. Isso é importante, às vezes te ajuda a tocar e também por questões visuais de orquestra, pra todo mundo da mesma sessão da orquestra estar com a arcada pro mesmo lado e tudo mais. Mas voltando de novo à escola, essa escola francesa é assim. A outra escola que tem no baixo acústico é a escola alemã. O talão é um tanto maior assim, ele vem até aqui assim, mais ou menos, porque se segura o arco diferente. O francês a gente segura assim, o alemão você vai segurar ele assim. Então você vai pegar o arco, no francês você vem com a mão de cima pra baixo, no alemão é de baixo pra cima. As duas escolas tem prós e contras. Eu nunca estudei muito o alemão pra dizer com propriedade os prós e contras, por que que eu escolhi. Eu escolhi o francês por uma razão desconhecida pra mim, na verdade. Eu tava começando a tocar e aí pintou o francês, eu tava em Campinas na época. Considerei fazer aula com um baixista excelente que tem lá, que é o Thibaut, Thibaut Delors. É um baixista que inclusive ele é francês, mas ele usa técnica francesa. E aí eu pensei em fazer aula com ele e falei, ah já vou comprar um arco francês pra fazer aula com ele. Comprei o arco francês e nunca fiz aula com ele, no fim das contas. Mas eu tenho muitas pessoas que tocam arco alemão no Brasil. Como a gente tá no Brasil não existe muito uma... Eu imagino que na França e na Alemanha isso seja uma coisa mais estrita, assim, restrita e restritiva. No Brasil a minha sugestão pra você escolher entre arco alemão e arco francês é com quem você pretende fazer aula, em que situação você tá enquadrado. Se você tá numa cidade onde tem um baixista acústico que toca erudito e ele toca arco francês, é melhor você fazer aula com arco francês que você vai ter acesso a ele. Ou o oposto, se o cara tocar com o alemão, você vai comprar um alemão, vai fazer aula com ele, ele vai ter dicas. É mais ou menos assim que funciona, na verdade, aqui no Brasil, nas coisas. Se você começar a entrar um pouco mais no mérito, tem uma certa rixa entre as duas escolas. Que eu também não quero nem muito entrar nesse assunto, porque não é muito da minha alçada. É uma coisa que acontece um pouco nas orquestras, no meio erudito. E não é muito o meu meio, eu sou da música popular. Então entra nesse outro ponto que é o que eu queria chegar. Aí o que eu queria entrar nesse mérito, já vai responder a sua pergunta, Breno. É o seguinte, eu acho que o arco é super importante. Eu uso muito o arco, eu, Daniel, uso muito o arco para estudar. Porque o arco, para estudar afinação, principalmente, é essencial. Ele não dá para escapar do arco. Quando você está estudando afinação, na hora fica claro que você errou. Então ele te ajuda muito a se situar estudando afinação. Mas isso também não é verdade absoluta, porque eu já ouvi... Verdade absoluta não, não é obrigatório. Porque eu conheço muitos baixistas que não usam o arco para nada e tocam super afinado. Mas eu, Daniel, na minha opinião, e já ouvi de muitas outras pessoas, acho que o arco ajuda muito para estudar afinação. Com o arco, a nota desafinada aparece, você saca, não dá para disfarçar. Então eu uso muito para estudar afinação. Mas no dia a dia, de gigi, eu uso muito pouco. Eu fiquei até pensando aqui para tentar dar um número mais percentual. Mas, por exemplo, eu gravei e toquei com a Selmar por muito tempo. Era um show mais intimista, com cordas, violoncelo, contrabaixo, o meu de baixo acústico tinha um violoncelista, sanfona. Era uma coisa bem intimista, assim, e tinha arco para mim. Mas mesmo assim era pouco. Eram duas músicas que eu tocava com arco, notas longas, assim. Tudo bem que o cara que fez o arranjo do disco, a produção musical, era um violoncelista excelente e o cara queria um som um pouco mais mundial, assim, uma coisa mais... Menos cara erudita, de coisa erudita. Então ele fazia bastante coisa com arco, mas ele também tocava... Ele, eu digo, ele se chama Vincent Segal, foi quem fez a direção musical e fez a tournée por um tempo. Depois, ele é francês, depois ele voltou para a França e quem fez bastante foi a Adriana Routes, que é uma violoncelista excelente, toca no Zesp, super gente fina e toca muito bem. Mas nesse show tinha arco, mas era assim, nota longa, duas melodiazinhas, assim, nada demais. O próprio disco do Tiago Rigg, que ontem eu comentei que o Digão, o Batera, entrou na live, a gente trocou essa ideia rapidinho. No disco do Tiago também tem uma música que eu faço uma introdução com arco. Então, assim, no meu dia a dia, também já toquei uma vez... E outra coisa também interessante, o Tiago também esteve na Europa por um tempo, veio com uma certa influência dessas coisas. Um outro trabalho que eu toquei que tinha arco era um músico alemão. Mas também era isso, tinha uma nota longa no lugar e eu tocava uma melodia no show inteiro. O que eu quero dizer é que às vezes pode ser uma certa coincidência, mas tem uma certa ligação com a Europa, mas eu acho que é coincidência, tá? Enfim, mas o ponto é, num show inteiro de 15 músicas, uma é com arco ou duas, e toca nota longa, é tudo mais tranquilo. Então, assim, no meu contexto que eu tenho atuado bastante e que eu percebo os meus pares também, os meus amigos, assim, todo mundo com quem eu convivo mais, que toca jazz e essa coisa, o arco, na hora do show, não é tão usado assim. A não ser que o cara se sinta muito à vontade e ele comece a levar e inventar moda. Tipo, quero fazer. Tem um outro amigo que é o Gustavo Mazum, ele estava morando nos Estados Unidos até agora há pouco, fazendo doutorado lá, estudando contrabaixo, o cara toca pra caramba, muito bem com o arco ele toca. Eu lembro de vê-lo levar o arco algumas vezes pra tocar, fazer canja, dar canja no boteco, ele vinha com o arco, porque aí ele estava estudando, estava querendo fazer umas frases, improvisar com o arco, mas isso é onda dele. Então é mais uma, entre aspas, exigência do mercado da música popular do jazz e da canção. O arco acaba sendo mais um diferencial, mais um ponto pro baixista, um ponto positivo que esse cara tem a mais do que uma obrigação. Mas a grande parte dos baixistas que eu conheço também, que não estão levando pras gigs, estudam muito com o arco, porque o arco ajuda muito na afinação. Então assim, eu trago o arco pro meu estudo muito, com muita frequência, porque ele me ajuda demais com a afinação. Eu já falei também no vídeo, no vídeo que eu disse como organizar meus estudos, eu citei lá em que momentos eu uso o arco, eu gosto muito de estudar com ele. Oi, meu amor. Eu quero terminar. Eu vou terminar já. Ó, fala pro pessoal que você tá cansado já de ficar aqui. Eu já vou terminar. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, o arco... O tabulhinho, ela fica rodando, é o peito de tabulhinho. Entendi. Então deixa eu terminar com o pessoal. Eu vou falar pra eles ali. O que eu acho tão importante sobre o arco, na minha visão, assim, o que acontece muito comigo, e o que eu acho importante, é que se você tem a oportunidade de comprar um arco, compre um arco pra você estudar a afinação principalmente. Só que é uma questão. O arco é difícil. Então assim, nesse começo que você vai estar muito recente com o arco, foca só no arco. Estuda bastante nota longa. Bicho, só arco mesmo. Inclusive estudar bastante nota longa é uma coisa que vai acontecer pro resto da sua vida com o arco. Não é nem no começo. Depois que você estiver dominando o arco, você vai estudar nota longa pra sempre. Mas o arco vale muito a pena pra estudar afinação principalmente. Alguém tem alguma outra dúvida? Pra que possa entrar no assunto? Eu vou aproveitar enquanto se pintar uma dúvida aí, eu me falo, por favor. Tenho esse canal no YouTube, Daniel Coelho Beis. Um canal no Telegram, Daniel Coelho Beis. Todos os dias às nove da manhã eu vou estar fazendo uma live sobre baixo acústico. Alguns dias com participação especial, porque a gente ficou só solo em casa. Mamãe saiu pra trabalhar. Beleza? É isso. Muito obrigado. Bom dia. Deixa eu ver se eu pintou... Não. Bom dia. Boa semana a todos. Tchau. Dá tchau ali pra vener, ó. Faz tchau. Tchau. Valeu, gente.